Salve Maria, amados irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Nossa Sagrada Família. Antes de iniciarmos nosso momento de oração, peço que você se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim você receberá todos os dias as nossas atualizações e nos ajuda na evangelização. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje rezaremos ao Arcanjo São Rafael para que ele interceda por nós neste momento em que estamos vivendo e vamos pedir a ele a cura das doenças. Reza agora comigo esta poderosa prece a São Rafael. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias e seu nome significa o Senhor Cura. Dirijo-me a ti implorando teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade. Ou pelo menos concede-me a graça e a força de quem necessito, para poder suportá-la com paciência, oferecendo-a pelo perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensinai-me a unir meus sofrimentos com a de Jesus e Maria e a buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Arcanjo São Rafael, tu que revelastes a ti mesmo como assistente divino do trono de Deus, vem em minha vida e ajuda-me neste momento de prova. Concedei-me a graça e a benção de Deus e o favor que te peço por tua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizeste com Tobias, se for esta a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, arcanjo da saúde, medicina de Deus, rogai por mim. Amigos, terminamos aqui mais um momento de oração. Você que nos acompanhou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão inscrever-se que está logo abaixo do vídeo e venha fazer parte desta família de fé e oração. Eu espero você amanhã para mais uma noite de oração. Que Deus abençoe você. Todos nós precisamos de graças, de bênçãos e hoje eu quero apresentar para todos vocês uma história linda que acompanha a igreja por muito tempo, a devoção à Nossa Senhora das Graças. Desde o início da igreja, Maria sempre foi vista como portadora de todas as graças, mas em uma das aparições, Nossa Senhora mostrou à Santa Catarina de Laburré uma mensagem com a medalha milagrosa e fez uma promessa. Eis o símbolo das graças que derramo sobre todas as pessoas que me pedem. Manda cunhar uma medalha com esse modelo. As pessoas que a trouxerem com devoção vão receber muitas graças. E agora eu quero que você preste atenção nesse conjunto especial. A primeira peça é essa imagem maravilhosa, uma imagem feita de resina importada de Nossa Senhora das Graças. Gente, olha só os detalhes dessa imagem. A pintura barroca, emocionante. O olhar sereno e doce da mãe que zela por nós com carinho, com amor e pisa na serpente, simbolizando o bem que vence o mal. As vestes na cor azul e branca simbolizam também a pureza. E a coroa de doze estrelas está toda iluminada. No escuro, como você está vendo, fica ainda mais belo, levando proteção da mãe para a sua casa. É realmente linda. E você vai receber também esse terço incrível de Nossa Senhora das Graças. Um terço folhado a ouro, feito em cristais azuis, na cor do manto de Nossa Senhora. E aqui no trevo, dupla face. De um lado você encontra a medalha milagrosa e do outro lado, Nossa Senhora das Graças. Pessoal, olha só essa cruz que maravilhosa, toda cravejada de cristais. Um terço digno. Agora preste atenção também nesse lindo medalhão de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Aliás, para você trazer próximo do seu coração toda a força de Nossa Senhora. Maria, Mãe de Deus. E esse medalhão é folhado a ouro com cristais dupla face. De um lado, Nossa Senhora das Graças. Do outro lado, o sinal da promessa da Virgem Maria. Assim como ela ordenou. E para completar esse conjunto, você vai receber também essa linda pulseira de Nossa Senhora das Graças com sete pingentes. Cada um deles retratando um momento da promessa de Nossa Senhora. Aqui você vai encontrar a imagem de Nossa Senhora das Graças. a coroa de rainha, a letra M com a cruz representando o sinal do milagre, a estrela e os sagrados corações de Jesus e Maria. 0800-111-4444. Pode ir ligando agora. 0800-111-4444. Porque tem promoção especial para as primeiras 100 ligações. Ligou agora? Desconto especial e frete grátis para todo o Brasil. Pediu seu conjunto completo, você recebe de presente esse lindo escapulário de Nossa Senhora das Graças. De um lado, o Sagrado Coração de Jesus. Do outro lado, Nossa Mãe Representada. E o segundo presente é o meu livro. Eu escrevi e eu mando para você, autografado e abençoado. Só que atenção, a promoção tem validade por 5 minutos. Tem que ligar agora nessa empresa que eu confio e recomendo para você. Nossa Sagrada Família. 0800-111-4444. 0800-111-4444. 0800-111-4444. 0800-111-4444.